Último evento do Outubro Rosa desse mês, o 10º Batalhão da Polícia Militar de Rolim de Moura está aqui na Faculdade FSP. Tenente João Batista, fala pra gente do que se trata hoje a palestra em si, focando no trabalho da Polícia Militar. Bom dia a todos, nós recebemos o apoio da Faculdade de São Paulo, inclusive quero agradecer o diretor por ter disponibilizado o local, a agenda e também profissionais para falar sobre o Outubro Rosa. O Outubro Rosa a gente tem como principal objetivo falar sobre a saúde da mulher, por exemplo, a questão do câncer de mama. E nós da Polícia Militar também temos interesse em dialogar sobre esse assunto, então convidamos policiais militares, femininas, familiares e pessoas que estão trabalhando aqui na Faculdade de São Paulo para que a gente possa conversar sobre esse assunto. Profissionais especializados, falar sobre a importância de tratar da saúde da mulher e identificar os problemas com antecedência. Quanto mais cedo identificar esses problemas relacionados à saúde da mulher, mais fácil é superar esses problemas, essas questões ligadas à saúde. Então para nós é uma grande satisfação, em nome do Major Campos, comandante do 10º Batalhão, nós temos muita satisfação em trabalhar sobre esse assunto, dialogar sobre isso, destacar também que nós já estamos realizando planejamento no sentido de desenvolver o Novembro Azul, que é a questão da saúde do homem e os problemas que, porventura, o homem enfrenta no seu cotidiano, na sua vida. Então nós da Polícia Militar temos esse interesse de tratar da saúde dos policiais que trabalham em nossa instituição. Obrigado. Obrigado.